Domingo, na Globo, 5 e meia da tarde, entra em crise, e mamãe mágica tenta dar um jeitinho na situação. Seja legal com a sua irmãzinha. Falou que de cabeleira. Oi, Simpson. 15 para as duas, muita ação em FG2, ilusão fatal, temperatura máxima. E logo depois, 6 da tarde, começam as atrações da pesada do Domingão do Faustão. E logo depois, as confusões dizem, sai de baixo. Globo e você, tudo a ver.